Creia na eterna promessa Deus ainda é o mesmo, o mesmo ainda Ele é Creia, suas promessas não falham Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar Creia, Deus conhece tua vida Porque está a partir da tua vida se Deus é fiel Creia, nem tudo está perdido Pra vencer desafios tu não estás só, tens um Deus Creia que todo problema é um Deus que resolve Não há barreira capaz de tua peço plantar Creia, receba a vitória e dá esperança Creia, creia na sua promessa Deus não falhará Creia, tudo aqui é falível Mas até o impossível nosso Deus resolve Ele quer Creia, se tu estás vacilante Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé Creia, creia Creia, Deus é mais que este mundo Tem a chave que abre Tem a chave que abre o caminho que leva ao céu Creia, nem tudo está perdido Pra vencer desafios Pra vencer desafios tu não estás só, tens um Deus Creia, nem tudo está perdido Creia que todo problema é um Deus que resolve Não há barreira capaz de tua peço plantar Creia, receba a vitória e dá esperança Creia, creia na sua promessa Deus não falhará Creia, creia na sua promessa Deus não falhará Creia na sua promessa Deus não falhará religions Obrigado.